Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora-se a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta e ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco o Espírito de amor. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado. Podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio. E no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos. Para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos. Para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pizarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em te levá-lo. E protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me e de ouvi-lo e atendê-lo. E a seu lado eu estarei em suas dores. E de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. E eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho. Nós vos pedimos humildemente, Senhor. Que descansemos seguros em vossa paz. E despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita